Salve rapaziada, começando outro vídeozão aqui na Roneteira, no 4 e 1 fio, tá na 3 polegada Vamos ver quanto que ela dá de 2 aí ó, tá aí o mano David Mostrar um pouco da pista aí pra vocês, demorou? Vídeozão sem corte, sem nada, só acelerando fio Vídeozão sem corte, só acelerando fio É louco Viu, se aquele caminhão hoje não atrapalhar a nós, mano A maneira da 240 de 2, faz assim, véi Se é um pouco da desidona aí que nós tem Tá, 200 de ligeiro, viu, raios, família? Vídeozão sem corte, só acelerando fio Agora que tem que se ligar De vez em quando tem uns carros na ponta da mão Vídeozão sem corte, só acelerando fio 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 Essa aqui é uma pista onde nós curte, né, mano? Para que a maioria já deve conhecer, né? Mas não conhecia, tipo, o trecho até aqui, né? O que nós anda Chegou rápido, hein, véi? De 200 também Então essa é a pista que nós... Mano, eu gosto de ficar É como se fosse uma segunda casa aqui, né, mano? O que que foi? Eu tinha que ter gravado isso Tá ou não? Tá uma pressão na minha cabeça, a cabeça já tá doendo Hoje tá vermelha, ardeiro Caralho, tá tudo doendo Dá medo na garupa? Não, só a feita ela flutuada, ligado? Bem rápido, né? Essa é a pista, família, mano Aqui é tipo o paraíso, velho Como vocês viram aí, tem pouco trânsito, mano Mas hoje ainda tem muito, porque Tá chegando o fim de semana Muita gente tá indo pra fazenda aqui, entendeu, família? Então geralmente Dá um pouquinho de trânsito a mais Mas como vocês viram mesmo Quando nós tá vindo Quando nós tá na pista aí, tudo treinando Quase não passa carro, porque nós já Ficamos no dia mais tranquilo, certo? Passar essa água aqui de novo Pra nós começar a acelerar, fio Nossa, pode dar uma netinha, andando demais, filho Esse lugar tem muito tempo e aí, todos vai E aí, todos inimigos Só a afiliando E aí, todos nós E aí A gente tem que ter subido E tem que parar de dar uma lombada aí ó E ela flutua em cima E aí E aí E aí E aí Agora aqui tem um buraco, fio, desse lado Tem que conhecer muito a pista, família Uma dica aí, mano Não acelera onde você não conhece, não, véi Não acelera onde você conhece Família, na moral, acho que essa rolandinha aqui corre mais do que a preta, mano A gente dá 220 muito rápido, fio O cara não avante pela mão do nada, três faixas no bagulho, mano Mano, agora dá pra ver quanto que a Rony te dá, véi Agora dá pra ver, família Tem gente vindo na outra mão Mas na que eu vou descer, não tem Vamos ver quanto que dá a Rony te passa Vamos ver quanto que a Rony te dá Tá vindo um carro ali, vamos descer logo Deixa o likezão, família Deixa o likezão, família 230 de 2, família De 2 Você é louco, família Eu tinha que acelerar essa Rony, velho Na moral Tinha que ver quanto que essa Rony te dava de 2 Tenho que ver quanto que dá de 1, mano Isso é porque com certeza, mano Hoje o ano dela nem amaciou isso direito, fio Porque a moto só tem o que? 15 mil rodado Olha, 15 mil e 300 agora Tá bom? Agora deu medo? O David tá com medo já, família Mas é isso aí, família Mano, tinha que acelerar Tinha muito tempo que eu não acelerava a moto desse jeito, entendeu? Tô feliz demais Hein, agora que o carro tá vindo, que eu vim Será que vai descer o rápido? E é isso, família Tamo junto Um salve pra geral Não esquece de deixar o like no vídeo E fui